A Maria Apareceu Posso ser pequenininho do tamanho de um botão Mas quando toca a bola pra tu mesmo é um bolhão De chinelo, de chuteira e também com pé no chão Tô pra cima, tenho fé, vou dançar um pancadão Vem pra cima, playboyzinho, vem pra cima seu fotão Vai levar uma caneta, um rolete e um balão Vem pra cima, playboyzinho, vem pra cima seu fotão Vai levar uma caneta, um rolete e um balão A Maria Apareceu Posso ser pequenininho do tamanho de um botão Mas quando toca a bola pra tu mesmo é um bolhão De chinelo, de chuteira e também com pé no chão Tô pra cima, tenho fé, vou dançar um pancadão Vem pra cima, playboyzinho, vem pra cima seu fotão Vai levar uma caneta, um rolete e um balão Vem pra cima, playboyzinho, vem pra cima seu fotão Vai levar uma caneta, um rolete e um balão Vem pra cima, playboyzinho, vem pra cima seu fotão Vem pra cima, playboyzinho, vem pra cima seu fotão Vem pra cima, playboyzinho, vem pra cima seu fotão Posso ser pequenininho do tamanho de um botão Mas quando toca a bola pra tu mesmo é um bolhão De chinelo, de chuteira e também com pé no chão Tô pra cima, tenho fé, vou dançar um pancadão Vem pra cima, playboyzinho, vem pra cima seu fotão Vai levar uma caneta, um rolete e um balão Vem pra cima, playboyzinho, vem pra cima seu fotão Vai levar uma caneta, um rolete e um balão Posso ser pequenininho do tamanho de um botão Mas quando toca a bola pra tu mesmo é um bolhão De chinelo, de chuteira e também com pé no chão Vou pra cima, tenho fé, vou dançar um pancadão Vem pra cima, playboyzinho, vem pra cima seu fotão Vai levar uma caneta, um rolete e um balão Vem pra cima, playboyzinho, vem pra cima seu fotão Vai levar uma caneta, um rolete e um balão رombão, irmão, 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 irmão e irmão, 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 irmão e irmão, 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 irm